É muito triste, rapaziada, mais um jogo e mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. É... Resultado já esperado, resultado já esperado, nada diferente do normal. Você pega a escalação dos dois times no início da partida, pega a escalação do Vasco, pega a escalação do Botafogo, você vê um time do Vasco, onde você tem Zé Gabriel como titular, onde você tem Pedro Raul como titular, onde você tem o Robson Bambu como titular. E como é que isso vai dar certo? Isso vai dar errado. Você pega a escalação do Botafogo, um time muito bem montado, muito bem armado, que vem jogando bem, que é o líder do Campeonato, que não perde dentro de casa, que é muito difícil de levar gol dentro de casa, e que apesar de ter trocado de técnico, né, o Botafogo está sendo os Castro Beira do Campo, os jogadores sabem muito bem o que tem que fazer para continuar mantendo ali aquela forma de jogar e consequentemente conseguir os resultados. Do outro lado você tem o time do Vasco, que está mais de uma semana sem técnico. Não tem um centroavante de reserva para o Pedro Raul, você não tem um ponto esquerda para jogar, você tem que aturar o Figueiredo, cara, o Figueiredo a cada jogo que passa ele se queima mais. Não consegue dominar uma bola, não consegue passar, não consegue fazer nada dentro de campo. Se tornou um completo jogador inútil para o Vasco. O Pedro Raul nem se fala, cara, o Pedro Raul nem se fala. É bizarro você ver ele toando no ataque do Vasco. Não lembra nem de longe aquele jogador que jogava no Goiás. Parece que é outro jogador, cara. O maluco não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô, não ganha uma jogada aérea, não faz nada de útil dentro de campo. E aí eu tô falando que, nossa, ele tá fazendo um corpo mole, ele não tá correndo. Não, não é isso. É ruindade, bicho. É ruindade. É estressante, cara. É insuportável em alguns momentos você ver o time do Vasco jogando. É literalmente insuportável. O único jogador do Vasco no meio de campo que tem cérebro, que consegue pensar, que é consciente, é o Marlon Gomes. Que joga sozinho, dá pena de ver o Marlon Gomes jogar, cara. O Vasco jogou em um 4-4-2. Era Marlon Gomes e Zé Gabriel juntos ali como volante. E só o Marlon Gomes roubava a bola. Só o Marlon Gomes tentava criar alguma coisa. Só o Marlon Gomes tinha inteligência pra tentar algum passe. E mesmo assim, quando ele conseguia acertar os passes, os atacantes não conseguiam desenvolver no mínimo uma jogada decente. Erravam tudo. Mais uma vez, Alex Teixeira pipocando cara a cara com o goleiro. Roubou a bola do Adrielson. O Adrielson deu um cochilo no jogo. Jogou muito a partida toda. Ganhou praticamente todos os duelos. Mas deu um cochilo. O Alex Teixeira sai cara a cara com o Lucas Perre. Ele sai cara a cara com o Lucas Perre e finaliza no meio do gol. Mérito total pro Lucas Perre e garante pontos pro Botafogo. Mas um jogador como Alex Teixeira não pode perder um gol daquela forma nunca cara. Tem que finalizar de uma forma que seja indefensável. Ele perde o gol. Pipoca na hora H novamente. Como vem acontecendo em várias partidas do Vasco. Na hora H é na hora de decidir. Pipoca, irmão. Pipoca. E assim, você pega um primeiro tempo onde o Botafogo, um time inconsciente. Sabe o que fazer com a bola. Sabe onde trabalhar. Sabe onde encontrar espaço. Consegue fazer uma tabela, dialogar uma jogada. Consegue ter suas chances de gol. Por mais que não fosse assim. Botafogo a todo momento tendo a chance de gol. Conseguiu criar suas oportunidades de gol. E o time do Vasco pensando assim. Vou me defender. E quem sabe em um contra-ataque, em uma bola parada. Eu consigo algo do tipo. Porque de resto não tinha nada. E aí Maurício, a culpa é do William. É do técnico que veio do Sub-20 e agora tá no profissional. Não, irmão. A culpa não é dele. A culpa é de quem colocou ele lá no momento. No pior momento pra ele assumir ali esse papel de técnico profissional. De técnico mesmo do Vasco. Em um momento que o Vasco não tem jogadores. Que assim, ele é obrigado a escalar praticamente o Zé Gabriel. Tinha a opção do Matheus Carvalho que eu acho melhor. Porém, ele não tem outras opções assim grandiosas no elenco. E dá errado. Dá tudo errado, cara. Dá tudo errado. Ele tenta fazer o feijão com arroz. Um 4-4-2. Mas não dá. O time do Vasco é pior tecnicamente. É pouco tempo pra você treinar. Você tá enfrentando um time que é o líder do campeonato brasileiro. Que é a melhor equipe da competição. Que tem o melhor jogador do campeonato que é o Tiquinho Soares. Que faz muito bem o pivô. Que consegue muito bem criar jogadas pro Botafogo quando sai da área. E, assim, o Puma hoje na lateral é o completo desrespeito com o torcedor do Vasco. É um jogador que larga a marcação no primeiro gol do Luiz Henrique. Eu sabia que se fosse pro Vasco levar gol naquelas tabelas curtas do Botafogo. Seria pelo lado do Puma. Larga a marcação, Luiz Henrique passa livre na tabela. Você nunca pode fazer isso em um jogador profissional. E no segundo gol é um absurdo. O Puma joga de corpo mole. Eu já falei isso pra vocês outras vezes. Ele joga assim, mole. Que nem um boneco do posto. Então, assim, é muito fácil de você ganhar uma disputa dele no corpo. É muito fácil você botar uma bola na frente e passar. E será que não tem ninguém competente no Vasco? Ninguém com pulso firme que fala Joga firme ou... Vou me conter pra não xingar, rapaz. Tem que me conter pra não xingar. Mas será que alguém não chega, dá um tapa na cara dele e pede pra ele jogar firme a partida? O básico, caralho. Joga que nem homem. E parabéns ao Botafogo pela vitória que mereceu. Qualquer resultado hoje que fugisse de uma vitória do Botafogo, a gente pode falar até que seria injusto pelo que jogou o Vasco e pelo que jogou o Botafogo. Um time consciente contra um time que tentava até fazer o gol, tentava jogar, mas que não tinha criação de jogada, que não tinha meio de campo, que não tinha jogador, o Orediano muito mal na partida. É até difícil a gente julgar os jogadores assim. Tipo assim, o Orediano tem qualidade, a gente sabe que tem. É difícil a gente julgar porque se tu bota ele no time do Botafogo arrumadinho, o cara jogava bem pra caramba. Mas aí se você pega e bota essa bagunça que é o time do Vasco, vai puxar o jogador pra baixo. E assim, esse é o momento de você separar o jogador grande do jogador pequeno. O jogador pequeno que ele fica pequeno quando a situação é difícil pro time. Ele não consegue criar soluções, ele não consegue decidir. O jogador grande é o contrário, o cara chama responsabilidade pra ele e decide a partida. E no Vasco não tem ninguém com essa capacidade. O único que tentou, o único que você vê assim, porra, o maluco deu sangue. Tava bem tecnicamente, tava roubando bolas e tava jogando bem, só que sozinho no time, era o Marlon Gomes. De resto, nada. O Léo Jardim levou aquele primeiro gol do Luiz Henrique. Pô, o Luiz Henrique decidiu muito bem. Mas encontrou a brecha debaixo das pernas do Léo Jardim. Na minha opinião, sempre quando o goleiro leva o gol no canto dele, é defensável. E aí no segundo gol não teve o que fazer, né? O Carlos Alberto chapou muito bem. Então é uma vitória importante pro Botafogo. Ali os adversários de baixo, Flamengo, Grêmio, venceram suas partidas. O Palmeiras empatou, se eu não me engano. E assim o Botafogo continua com essa vantagem muito boa. Então parabéns ao Botafogo pela vitória, parabéns aos Botafoguenses e triste pra gente que somos vascaínos. Triste pra mim que sou vascaíno que tem que aturar esse time mais uma vez brigando contra o rebaixamento. E o que mais me deixa puto é que amanhã abre as janelas de transferências. E o Vasco tem o Serginho, que foi contratado. Tem o Maicon, inútil. Tem o Medel, que pode ser útil, mas que só vai chegar quinta-feira. Tá no Spa? Tá no Spa, caralho? Porra, chega logo no dia... Porra do dia 3. Tá achando que o Vasco tá com tempo pra esperar? Se o cara falar pra mim que vai chegar no dia... Quinta... Fala que vai chegar segunda. Segunda, depois da dia pra quinta. Eu falo, mano, tu não tem compromisso com o meu time. Vai pra... Porque tu não tem compromisso, cara. Chega e começa a treinar, caralho. É isso que a gente quer. E de resto, o Vasco não tem nada. Não tem nada certo, não tem nenhuma contratação, não tem dinheiro, não tem mais nada. A gente tá no fundo do poço de novo. A luz no fim do túnel não era luz nenhuma no fim do túnel. Era continuidade no fundo do poço, que a gente tá vendo aí. Nove pontos no Campeonato Brasileiro. Nove pontos no Campeonato Brasileiro. É muito triste, rapaziada. É muito triste. Eu fui um cara aqui com vocês. Vocês podem falar. Todo mundo aqui, botafoguense que acompanha o meu canal, mas que assiste vídeos de Vasco. Os próprios Vasco caindo. Cara, eu tentei de todas as formas apoiar esse time. Eu tentei de todas as formas fazer o máximo possível aqui. Que eu posso, que é muito pouco. Mas tentar, às vezes, botar na cabeça do torcedor que é um processo, que é demorado. Mas caralho, mano. Que processo interminável de sofrimento pro Vasco, mano. Às vezes eu fico sem força pra chegar, pra reclamar. Eu fico sem força até de ver o jogo, de fazer algo mais incisivo, mano. Na moral, vocês acompanham aqui, talvez no canal a gente chama como é 3, 4 anos. E é sempre no sofrimento, mano. Nunca é o Vasco brigando por algo grande. Nunca é o Vasco fazendo um bom jogo. Nunca é o Vasco, não é só sofrimento, irmão. Tá foda, tá foda. A situação é complicada. E aí, pô, tu pegou, olha lá. Fez um investimento de 110 milhões. Que é muito pouco. Diga-se de passagem. É muito pouco pra você montar um time. Mas que dá pra tu fazer um time arrumadinho. E queima tudo. O dinheiro vai todo embora em contratações que não surtem efeito. Porque você não contratou a espinha dorsal. Você não contratou jogadores pra posições certeiras. Tu gastou errado, irmão. E agora não tem mais o que fazer. Pelo lado do Botafogo, mais uma vez, Adrielson muito seguro. Cuesta muito seguro. O time do Botafogo muito compacto na marcação. Difícil de você conseguir trabalhar jogadas contra o Botafogo. É um time que marca muito bem. Triste, né, pela situação do Rafael. Mais uma lesão. O jogador tava até jogando bem a partida. O Diplasa depois entrou muito bem também no jogo. Conseguiu ali associar algumas jogadas legais no campo de ataque. Boas ultrapassagens. Por mais que não seja um primor, tecnicamente é um jogador também que sempre se entrega muito. O Júnior Santos fez um segundo tempo muito bom ali. Prendendo bolas na frente. Com drible, com velocidade. Com a característica do que é o Júnior Santos. Tanto que ele até fica até o final da partida. Já que é um jogador do Botafogo que tem mais vigor físico pra isso. Então o Júnior Santos pra mim hoje foi um dos melhores jogadores dentro de campo. Jogou muito bem. Marlon Freitas fez um bom jogo. Tietê, Eduardo. Todos conseguiram fazer uma partida boa. O Botafogo hoje fez um bom jogo. E porra, é isso galera. Aí rapaziada. Vasco-Botafogo. Botafogo-Vasco. Botafogo-Nilton Santos lotado. Festa muito bonita por parte do torcedor. E aqui uma cena que muito marcante na partida né rapaziada. Não essa aí do Rafael Cláudio levando o carrinho. Mas cena marcante na partida. O Figueiredo errando. É o Botafogo pressionando. Mas a cena mais marcante assim do jogo pra mim é isso aí ó. O Pedro Raul é o pior atacante do futebol brasileiro fazendo pivô. Puta merda mano. Que maluco pra não ganhar uma bola. Não ganhar uma sabe assim. Tu fica se perguntando caralho mano. Tem que ser tão ruim assim. Tem que ser tão ruim ao nível de não conseguir ganhar uma bola cara no pivô. O jogo todo. O jogo todo. Não tô nem pedindo mais pra ele fazer gol. Chegou o nível que eu peço só pra ganhar uma bola no pivô cara. Uma bola segura ali e faz o pivô. Porra o maluco tem 1,92m. É um cara de forte. Mano. Caralho. É um absurdo mano. E esse aqui ó. Robson. Porra. Isso aqui. O Robson nunca mais pode vestir a camisa do Vasco na vida. O Robson vestir a camisa do Vasco cara. É uma sacanagem. É uma sacanagem de mau gosto com o torcedor. É muito humilhante. Você tem um jogador que não sabe dominar uma bola. Que não sabe fazer porra nenhuma em campo. Que fez de tudo pra entregar um gol pro Botafogo até sair de campo. Esse Robson bambu é um absurdo de ruim. É um absurdo cara. Ter um jogador desse vestindo a camisa do Vasco. Pode ser uma pessoa legal. Pode ser um ser humano bacana. Mas no Vasco mano. Tu só faz o torcedor sofrer. Só faz o torcedor passar pelo que tá passando. No final das contas a culpa não é dele. É de quem pegou e contratou. É insuportável mano. É aquilo que eu falei já pra vocês em outros vídeos. O time do Vasco tenta. Corre, tenta. Tem vontade. Mas a parte técnica. A parte mental. A parte tática. Tá tudo muito ruim. É um conjunto de coisas pra derrota. Olha isso aqui mano. Olha isso aqui. Olha o tanto de opção que tem o Zé Gabriel mano. Olha o tanto de opção que tem o Zé Gabriel. Olha o tanto de opção aqui livre na ponta. O Pedro Raul vai entrar no momento certo pra receber o passo. Beleza. O Pedro Raul podia perder. Mas olha aqui. 1, 2, 3 do Botafogo contra 1. 2, 3, 4. 5 do Vasco. Ele pegou e chutou a bola. Isso mesmo que vocês estão tendo noção. Quantos gols fez o Zé Gabriel na carreira dessa forma? Nenhum. E ele vai pegar e vai chutar e vai desperdiçar o ataque. É uma falta de comando no time. É uma falta de ninguém chegou ali pra ele e depois ficou pro caralho. Toca a bola irmão. Tu sabe de sacanagem com a minha cara porra. Tu sabe ir lá chutar agora pra tu chutar. Olha onde saiu o chute dele. E não toca a bola mano. Chance do Botafogo que o Robson escorregou né. O Robson escorregando. Olha aí. Olha aí. Ah mano. Fez de tudo pra entregar o jogo esse rapaz. Hoje passou dos limites mano. Hoje passou dos limites. Chance aí do Adrielson de cabeça. Mas hoje mano. Hoje eu passei de qualquer limite da face da terra. Que podridão foi esse jogo mano. Do lado do Vasco. Que nojo mano. Aqui o Robson já tinha tentado entregar. Não apareceu aqui no lance. Aí o Léo foi obrigado a fazer a falta. E aí ele pediu pra sair. Será que tá machucado mesmo? Ou será que porra viu. Mano. Hoje eu vou entregar isso aqui. Eu tenho que sair. Tenho que sair de campo. Mano. Que absurdo velho. Que absurdo ter um maluco desse vestindo a camisa do Vasco. Na moral. Absurdo não né. O nível do Vasco nos últimos anos é esse aí mesmo. Esse é o nível do Vasco nos últimos anos. É a falta que sofreu o Marlon Gomes. De que o Suárez acabou deixando ali o braço. O juiz. Juízes costumam marcar esse tipo de falta no futebol brasileiro. Lance aí que o Pedro Raul perde mais uma vez no pivô. Novidade. O Raulzão perder aí né. Ô rapaz. O que tem de beleza tem de ruim. Eita. Meu Deus do céu. Tá de sacanagem cara. Opa. Olha o zagueiro. Olha o zagueiro. Zagueiro. Olha o zagueiro. Meu Deus do céu. Às vezes eu penso que eu tô sendo até cruel demais mano. Sabe. Assim. Nas cobranças. Talvez eu esteja sendo até cruel demais. Olha aí o lance aqui. O Adriel só faz a falta. Talvez eu esteja sendo muito cruel nas cobranças. Mas mano. Não dá. Olha aí. O Júlio Santos cabeceia. Pegar aqui logo até o lance aqui do outro. O Botafogo mano. Primeiro tempo o Botafogo teve essas chances aí que foram boas. Cruzamento errado. Agora do. De Plácido. Lance do Chiquinho Soares quase marcou um golaço. Uma meia bicicleta ali. Uma puxada. Muito recurso. Muito recurso do Chiquinho Soares. E aí tu vê de um lado. Um centroavante que parece que é mais zagueiro do time adversário. E do outro lado um cara que tem recurso pra fazer isso. Porra. Quem será que vai ganhar o jogo? Claro. Futebol é um esporte imprevisível. Tudo pode acontecer. Mas porra. Qual é a probabilidade? De um ganhar o jogo e do outro ganhar o jogo. Aí o Chiquinho Soares vai lá e. Né. Falou. Porra. Pedro Raul. Vou ser solidário contigo. Vou errar aqui também. Pra depois não falarem que é só tu. Beleza. Aí o Pedro Raul fala. Beleza. Vasco começa a ter essa chance com o Puma. Mas porra. No Vasco a gente sabe que nada dá certo. É. Pode. A bola tá entrando. Cara. Vai soprar um vento pra tirar a bola de dentro do gol. E assim. O time do Vasco perdia. Com o Barbieri. Perdia mano. Mas caralho. As atuações estão piores ainda do que estavam com ele. Na moral. Seja honesto irmão. As atuações estão piores. Nem o gol aí que do Botafogo. Ou do Luiz Henrique. Luiz Henrique voltando a jogar bem. Voltando a pegar a confiança. E o Puma como sempre né. Aquela marcação. A distância. Do jeitinho que. Né. Ele é acostumado já a fazer. Botafogo saiu na frente. Eu já sabia que o jogo já tava perdido mano. O Vasco se sai atrás. Não tem nenhum poder de reação. Aí um lance que não foi pênalti. Realmente o Marlon Gomes foi no ombro ali do Eduardo. A gente consegue perceber aqui. Que não foi um tranco pelas costas. Ele foi inteligente botando o corpo. Não foi um lance de pênalti na minha opinião. Realmente ele foi ali pra tirar o Eduardo do jogo. Mas não foi um lance de falta. Não foi uma carga nas costas. E assim. O Vasco expôs taço pra contra-ataque. Falta do Orediano. Que porra nem apareceu no jogo. Chute do Marlon Freitas. Cadê? Eu quero a chance do Alex. Teixeira. Olha isso aqui rapaziada. Isso aqui é sacanagem. Olha isso aqui. Isso aqui faz o Vasco não ter calaflito. Porque se lembra do lance lá do Diego Souza contra o Cássio. Mano. E olha isso aqui. Isso aqui ele bateu pior do que o Diego Souza. Mano. Ele bateu no meio do gol. E o Lucas Perra ali se jogou. Como já tá acostumado a salvar o Botafogo com momentos cruciais. E salvou de novo. Mas uma pipocada monstra do Alex Teixeira. Absurdo. Perdeu um gol daqueles. E aí o Léo Jardim faz mais uma vez uma defesa muito bonita. Uma defesa importante. O jogo poderia ter sido pior. Um prejuízo pior pro Vasco. Em alguns momentos aí o Léo Jardim acabou salvando. Falta do Piton no Segovia. Piton que tá fora do próximo jogo. Ainda pra completar aí o Vasco não tem nem lateral esquerda reserva. Marlon Gomes tirando. Lancei do Tiquinho Soares que foi dado mão. O Vasco ainda vai ter essa bola aí que foi confusa. Era escanteio pro Vasco. Mas o Juiz marcou errado. Eric Marcos entrou muito mal no jogo. Horroroso na partida. Nem culpa dele. É um jogador jovem. Não tem como jogar toda a responsabilidade pra cima dele. Pra cima do Rayan. Mas entrou mal que é um absurdo. Meu Deus do céu. Lancei que o Junior Santos pediu pênalti. Mas também não foi nada. O Marlon Gomes acabou botando a mão. Mas não foi um lance que tu vai marcar pênalti. Né cara. Olha aí. Não teve contato pra isso. Eguinaldo entrou. Sofreu esse carrinho duríssimo do Danilo. Carrinho duríssimo do Danilo. Tem toda a briga. E o Piton leva cartão amarelo. E aí o gol do... O gol do Carlos Alberto. O Puma falou. Vai lá amigão. Vai lá. Faz o gol aí. Faz o gol aí. Vou jogar mole. Que nem o bonecão do Poe. Isso aqui é inútil também. Beleza. Teve um bracinho ali do Carlos Alberto. Mas porra. Ele não poderia estar tão mole ao ponto do braço. Desestabilizar ele daquela forma. Mas é isso aí. Vitória do Botafogo. Merecida. Parabéns aos Botafoguinhos. E triste a nossa vida. Como é triste e sofrido a vida do Vasco ainda. Irmão. A gente não tem um minuto de paz nessa vida. É um time que joga mal. Vai estragar sempre o teu final de semana. O teu final de semana pode até estar sendo legalzinho. Pá. Chegou o jogo do Vasco. Irmão. Eu não me lembro qual foi o último domingo que o Vasco ganhou uma partida de futebol. Sério. Não me lembro. Cara. Todo domingo tem. Que o Vasco joga. Quatro horas da tarde. É derrota. Certa. Tá foda. Mano. Tá foda. Tá complicado. E eu não vejo solução. Pelo nível de negociação que o Vasco tá tendo. Pelo fato do Vasco tá sem dinheiro. Tá quebrado mais uma vez financeiramente. Beleza. Abração do Francesco. Fui. Fui.